Aqueles Olhos, versão de Leandro e Leonardo O que são aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E nem sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol mandou e o sol Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol mandou embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invade o meu quarto São azul, são azul, são azul Verdes, negros, eu não sei São castanhos, aqueles olhos Que eu amei São azul, são azul, verdes, negros Eu não sei São castanhos, aqueles olhos Que eu amei Eu amei Primeiramente né Obrigado a todos vocês aí também Vocês que curtem meu trabalho aí Meu muito obrigado Deus abençoe cada um de vocês Aos novas que estão chegando agora Meu muito obrigado Sejam todos muito bem vindos Tá bom? Se não for inscrito ainda Gostou do conteúdo Não for inscrito ainda Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber novas notificações Curte Comenta Muito importante o comentário de vocês A curtida de vocês Pra o Youtube entender Que esse vídeo É relevante O conteúdo é relevante E distribuir pra mais pessoas Muito importante O seu comentário Pra eu saber Como tá o andamento Das minhas videoaulas O que precisa melhorar Entendeu? E muito importante Também vocês divulgar o canal Vocês compartilhar com seus amigos Nas suas redes sociais Compartilha o máximo Que você puder Tá bom? Meu conteúdo é É bem simplificado Visando o público iniciante Né? Então é um conteúdo Bem simplificado E de fácil entendimento Né? Mesmo que você não toque nada Tá começando agora Esse é o canal Tá bom? Então você vem aqui comigo Aqui que você vai Tenho certeza Que você vai conseguir Tocar a sua primeira música Né? E depois você vai Vai se aperfeiçoando Cada vez mais Tá bom? Então vamos lá galera Vou trazer aqui pra vocês Aqui A música Aqueles olhos Na versão de Leandro e Leonardo Tá bom? É um solozinho Bem fácil de tocar A música também É bem facinho também Tá bom galera? Então vou passar pra vocês Aqui as notas Dó maior Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis Dois faróis da madrugada No meu quarto escuro Só maior Só maior Ré menor agora Estrelas que eu vi brilhando Estrelas que eu vi brilhando Só maior E nem sei a cor Aí volta pra dó maior Só maior Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia Eu só mando embora Só maior Ré menor agora Onde estão aqueles olhos Só maior Que eu trago na imaginação Dó maior Lá menor agora Agora Ré menor Seu brilho invadiu meu quarto Só maior E o meu coração Dó maior Agora o refrão São azuis São azuis Dó maior São azuis São azuis Mi menor Verdes negros Dó maior Eu nem sei Lá menor Ré menor agora São castanho Aqueles olhos Só maior Que eu amei Dó maior Mais uma vez O refrão Dó maior São azuis São azuis Mi menor Verdes negros Dó maior Eu nem sei Lá menor São castanho Ré menor Aqueles olhos Só maior Que eu amei Só isso galera A música é isso Do início ao fim Bem facinho a música Galera Tô aqui com o ritmo Roberta Miranda Que eu tenho aqui É um ritmo bem legal É o que se aproxima mais Do ritmo que o Leonardo Gravou essa música Então enfim galera É um ritmo aqui De Roberta Miranda É o tempo Tá em 106 BPM 106 BPM O timbre que eu tô usando É um Tenor sax Do próprio teclado Tenor sax Tá bom Então vamos lá galera Vamos lá O solo vai iniciar aqui Lá menor Fazendo o acorde O tom é Dó maior Mas o solo vai iniciar Em Lá menor Então fazendo o acorde De Lá menor Na mão esquerda Você vai começar aqui Aí cai no Ré menor Sol maior Dó maior Lá menor Fá maior Sol maior Dó maior Inicia em Dó Vou passar bem Bem lento Aqui pra vocês Fazendo o Lá menor Vai começar aqui Lá menor As notas Quando eu falo as notas É na mão esquerda Tá bom Então vamos lá Fazendo o Lá menor Você vai fazer aqui Aí cai no Ré menor Aí Sol maior Dó maior Dó maior Dó maior Fá maior Sol maior Dó maior Quando fizer na velocidade Correta vai ficar assim ó Lá menor Ré menor Sol maior Dó maior Lá menor Sol maior Sol maior Dó maior Mais uma vez Tá bom galera? Então galera Não tem muito segredo né? É uma música bem facinho né? Vai ser Eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar Tá bom? Galera Essa foi a videoaula de hoje né? Não tem muito o que se aprofundar Tá bom? Fiquem todos com Deus Espero que tenham gostado Tá bom? Coloca nos comentários Se estão conseguindo fazer Tá bom? Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber novas notificações Um abraço forte Do Aurivan Lima E até a próxima Valeu! Tchau 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 Tchau